Música Chega de vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Um bom dia a todos vascaínos e vascaínas que estão comigo todos os dias. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, quero pedir aquela moral para você se inscrever. Aperta esse botão vermelho, deixa aquele joinha, o joinha ajuda muito o meu trabalho. Compartilha para geral, a meta do nosso canal está aí, 100 mil vascaínos. Quero contar com a ajuda de vocês, se inscreva e falo que vamos. Música Para começar falando de Vasco e Cuiabá, o jogo está definido para acontecer amanhã no estádio Luso-Brasileiro. Sabemos que o São Januário está em estado e o Vasco vai para a partida amanhã, sendo treinado pelo técnico do Sub-20, que tem excelentes números em 2020 e nenhuma derrota. Esperamos, William Batista, que amanhã seja mais uma vitória sua nessa carreira aí que você começa no profissional. E quem sabe você não tenha mais oportunidade daqui para frente. Nós estamos na torcida que você se dê muito bem, até porque a gente acompanha o trabalho do Sub-20 e sabe que você faz um excelente trabalho. E temos a certeza que você vai fazer um excelente trabalho e que amanhã a vitória vai vir para cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos, para cima do Cuiabá. E olha o pitbull da colina, meus amigos. O Salfo Scores esteve trazendo algumas informações sobre ele. Ele esteve disputando 38 partidas na temporada, sendo 24 como titular. E olha, o volante acertou 92% dos seus passes e efetuou 202 recuperações de bola. É um verdadeiro pitbull da colina e com uma vantagem, sabe passar a bola. Eu espero que seja o melhor ano de sua carreira, Guedes Medell. Estamos ansiosos para a sua chegada no Vasco, para você ser aquele pitbull que a gente sente saudade. E ainda por cima, sabe sair jogando, que é uma coisa muito bacana para o nosso Vascão. E olha, meus amigos, a torcida votou e escolheu lá no GE o próximo treinador do Vasco. É o preferido da galera e eu quero fazer a pergunta para vocês. Mais de 28% da torcida vascaína votou e escolheu Jorge Jesus como preferido para ser o novo treinador do Vasco da Gama, nesse momento tão atordoado que o clube vive. Você gostaria de Jorge Jesus no Vasco da Gama? Digita aí no comentário no vídeo, Jorge Jesus sim. Olha, é um treinador muito valorizado, a gente sabe disso. Apesar de ele ter feito a sua melhor temporada, a última em 2019, quando estava no rival. Depois disso não conseguiu repetir o feito e está livre no mercado. Sabemos que hoje o Vasco quer um técnico estrangeiro, mas pode acertar com o Rogério Senna. O Rogério Senna ganha forças. Tem o próprio Ramon Dias, que é um técnico ali que sabe apaziguar esses problemas que estão acontecendo, sabe trabalhar com isso, é experiente. Fez um excelente trabalho no Al-Rilau, estava contratado no Botafogo antes da chegada do técnico do Botafogo, só não ficou porque tinha problema de saúde, também está em pauta. Mas o que a galera quer mesmo é Jorge Jesus como técnico do Vasco. Amanhã, meus amigos, vai vencer ou vai vencer. Um ótimo domingo para vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos.